É inegável que o CS é muito popular, mas hoje em dia eu não sei se ele está nem entre os três jogos mais jogados, né? O Free Fire obviamente está na frente, não sei se o LoL tem mais jogadores, temos o Fortnite na jogada. Você pode odiar o Free Fire, mano, você pode criticar o jogo, você pode falar que o gráfico do jogo é uma merda, você pode falar o que você quiser, mas não dá pra negar que o jogo é um sucesso, é só pegar o número de jogadores. Ah, mas é porque funciona só em celular ruim, qualquer celularzinho joga. E daí, isso é bom, isso quer dizer que até as pessoas mais humildes têm condições de jogar. Criticar o Free Fire é muito fácil, difícil é alcançar os mesmos números. Eu não jogo Free Fire, não gosto, nunca tive interesse, mas respeito e sei que é um sucesso. E na minha opinião, se a Valve lançasse um CSGO Mobile, um CSGO, que rodasse em qualquer celular, qualquer, entre aspas, né? Que rodasse até num celular um pouco mais simples, enfim. Se a Valve desenvolvesse um CS inferior, óbvio, mas que fosse para celular e não precisasse ser para celulares caros e bons, eu tenho certeza que o jogo ia crescer muito, até o CS que jogamos hoje iria ganhar com isso. Não é uma parada fácil, não é uma parada que, mano, dá pra fazer do dia pra noite, mas seria muito legal. Eu tenho certeza disso, certeza absoluta. Eu sei que, manos, muitos inscritos, muitas pessoas que assistem os meus vídeos, não tem um computador pra jogar CS, né? Direto, mano, é super comum eu ver um comentário aí de alguém falando Putz, mano, eu vejo seus vídeos, mas eu nem jogo CS porque eu não tenho nem PC. E o meu sonho é ter um PC pra jogar CS. Por mais que eu fique chateado com esse tipo de comentário, né? Porque, pô, eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de jogar esse jogo, que é maravilhoso. Eu fico feliz porque muitos dizem que a vontade de jogar CS veio a assistir os meus vídeos. Enfim, de qualquer maneira, o que eu quero falar com vocês hoje? Está disponível, por enquanto, aqui na Google Play, o Globo Offensive Mobile. É um CS Globo Offensive Mobile? É um CS Go Mobile? Então, veremos. Mas o que vocês acham disso daqui? CSGO.net Ao depositar com o cupom DOG, você ganha 50% de bônus. E nesse mês, usuários do cupom DOG ganham acesso ao sorteio de uma Butterfly Tiger Tooth Factory Star Trek avaliada em mais de R$6.000. Link do formulário na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. O seguinte, rapaziada, CSGO Mobile é um sonho, porque eu sei que, mano, se fosse um jogo que eu dar as coisas em qualquer celular, iria explodir. Quem joga CS de computador, né? Quem joga CS que, né, conhecemos hoje, também iria ganhar. Eu, o influenciador, iria ganhar mais ainda, tá ligado? Porque o público do CS iria crescer muito, bem como acontece com o Free Fire aqui no Brasil. Mas, infelizmente, ainda não temos um CS Mobile feito pela Valve. Mas eu achei aqui o Global Fensive Mobile. Tá disponível na Google Play? Acredito que não esteja disponível na Apple Store. Na real, eu vou verificar agora, vai. Vou pegar essa informação aí pra vocês. Não tem na Apple Store. Enfim, eu tava pesquisando por CSGO no YouTube e aí eu me deparei com um vídeo. Um vídeo que, aparentemente, é um CSGO ali, né, feito pro celular. Eu bati o olho e falei, mano, é Standoff. Que é um jogo muito famoso que copia o CSGO totalmente, né? Eles têm os mapas originais deles, as armas e tudo mais. Só que é todo mundo parecido com o CSGO. Bati o olho e falei, mano, isso é Standoff. E aí eu vi que não. E eu vi que o mapa ali que o cara tava jogando, né, a Dust dos Manos, era a mesma Dust do CS. Tá na Google Play. Eu não sei por quanto tempo esse jogo estará online. Porque eu acho que muita coisa aqui, a Valve tem direito oral. Então a Valve pode e deve derrubar. Mas eu posso ter errado. E caso esteja errado, você aí que tem o sonho de jogar CS, mano, Tenta baixar, tá ligado? Vale a experiência. Vou mostrar pra vocês como é que é. Eu achei esse vídeo aqui, ó. Global Offensive. E eu não sei o que significa isso. Deixa eu traduzir. É tailandês. Jogo para celular estilo CSGO. Você que quer testar no PC, dá pra baixar o emulador também como BlueStacks e tentar. Não sei. Antes de eu mostrar como que é o jogo pra vocês, deixa eu só ler a descrição deles aqui na Google Play. É um jogo para celular, de luta justa, estilo FPS militar realista. Este teste tem armas de fogo, especialmente feitas para jogadores tailandeses. O produto é projetado a partir do mecanismo de jogo Unity. Usa a tecnologia líder da indústria para expressar visão visual de alta qualidade. Mas o desenho, mano, tá falando básico. Vamos conhecer o jogo. Global Offensive Mobile. Global Offensive Mobile. É muito igual ao CS. Essa Dust é do CS. O cara tem uma bionetinha. Uma casinha que parece a K do CS Circe, tá ligado? É muito parecida. Parece, mano. Parece muito, velho. Ó, a bionetinha. A bionetinha do CS GO mesmo. Preta. Ó o menu de compra. Preços iguais. Garil 1800. AK2700. Alp 4750. Acertou. Miserável. Os preços iguais do CS GO. Preço de pistola também. É, mano. É uma cópia... É uma cópia do CS. É uma cópia do CS. É uma cópia do CS. A Dust aqui não precisa nem falar nada. Os caras exportaram a Dust do CS GO para esse jogo mobile. É óbvio. Deixa eu ver como que é a troca. Ele rushou bem aqui. Vai abrindo os pixels. Poxa, o jogador fica muito vermelho, mano. Parece até cheat, né? Não é. Mas quando identifica o inimigo, ele fica... Tipo assim, ele fica vermelho de uma forma muito grotesca, na minha opinião. Recarrega igual o CS, mano. Quer acordar que é outra? Matou. Tem bebê. Recarrega muito parecido o CS. Eu acho que é quase igual. Vou ter que ver agora. Vamos ver aqui, rapaziada. Recarrega, mano. Igual. Igual. É o mapa que é igual. Vamos continuar aqui assistindo o vídeo para analisar os aspectos visuais. O que ele vai comprar agora? Uma Mac 10? Galilzinha, AK? O que ele vai comprar? Pegou uma Galil. Cara, é tudo igual. O saque da baioneta, a puxada das armas, ó. Puxa a Jigol exatamente igual a Jigol do CS. Puxa a Galil exatamente. Como puxa uma Galil no CS, é tudo muito parecido. Tudo muito parecido. Eu queria ver como que é o spray disso daqui. Tomou um dano. Tem alguém embarotado no carro ali. Parece muito wowzão, mano. Esse vermelho é muito grotesco. É muito grotesco. Obviamente que caso a Valve deseje lançar um dia um CS mobile, tem que melhorar essa mecânica. Essa mecânica aqui está muito esquisita, velho. Muito esquisita. Mas funciona, tá ligado? Funciona. A mecânica do Free Fire também é esquisita. Para quem está acostumado a jogar no computador, você pega um jogo mobile, você estranha. Mas é normal, principalmente por conta do ajuste que tem. Ajuste de mira. Vamos ver a Alp. Puxa Alp, por favor, mano. Ele está tentando comprar e não consegue, mano. O cara clicou mil vezes já. Não consegue, né? Vamos ver. Dropou. Agora será que ele consegue comprar? Não, não consegue. Está bugado. Ou o touch dele está troll. Porque ele abre ele puxando um outro arma, mano. Pinada da boa. Pinada da boa. Mano, deixa eu tirar uma dúvida com vocês. Eu não sei se é verdade. Eu estava vendo um corte do podpá. Era podpá, eu acho. Com um cara do Free Fire lá, o El Gato. E ele falou que os caras do Free Fire, para ter uma agilidade melhor aqui no celular, eles passam azeite no dedo, tá ligado? Tipo, passam o dedo no azeite, para o dedo ficar mais ágil no celular, para deslizar de maneira mais rápida, né? Ou o azeite, ou passam o dedo tipo na testa, assim, tá ligado? Para ficar mais liso. Vai ter verdade, ó. Acabei de testar e... É. Que nojo. Mas eu queria saber se isso é verdade. Você que joga algum jogo mobile, isso realmente é uma técnica? O pessoal realmente faz isso ou não? É mito. Comentem aí. Enfim, vamos continuar aqui assistindo esse vídeo. Telano, mano. Mano. E se está da garota ou está... Ah, mano. Olha, é tudo igual, velho. A Scout. O saque da Scout e recarregando é igual. Vamos ver o cara agora jogando de AWP. Marotou, puxou uma bang. Igualzinha, velho. É igualzinha, mano. Ixi, como que igual vai ver esse scope aí? Ele está bem lagado, tadinho. Ele está bem lagado aí, ó. Ele atirou no cara depois de um ano. O cara morreu. É a net dele. Não deve ser o jogo, não. Podemos, deve ser da net dele. Meu pai amado. Será que tem skins aqui? C4 plantada. Movimentaçãozinha aqui. É muito igual ao CS. Eu queria ver se tem outro mapa além da Dust. Pegou o cara na base e morreu. Tomou para o CT, que está lagadaço. Vamos ver aqui como que se planta uma C4 no jogo. Se é exatamente igual ao CSGO também. Chegou no bomb, 2x1. Um minuto ainda para plantar. Puxou a bomba igual ao jogo. Clicou ele, mano. Pareceu plantar um pouco mais rápido. Mas a movimentação é um... Tá ligado? Falta um pouco de legitimidade aqui. Falta um pouco, tá ligado? Os caras poderiam ter dado mais a cara deles e não ter copiado tanto a válvula. Até porque esse jogo eu acho que vai cair, mano. Acho que a válvula vai derrubar esse jogo aqui. Gravou escuro. Ele sabe que tem escuro. Aí se ferrou total. Tá tomando metralhada. Eu queria muito ver ele jogando de CT. Queria ver a base de CT e tudo mais. Ali é a molotov. Puxou a bangzinha. A bangzinha vai com o efeito diferenciado. Coisa que eu vi de nova aqui nesse jogo. Mano, parece... Sempre que eu vejo aquele contador vermelho, eu acho que o cara tá chitado. Pegou dois manos base aqui. Tentou controlar spray. Pnudo de manos não ficar. Tem mais uma que vai pegar na faquinha. Facada também é igual a do CS. Igual. Mano! Essa skin existe. Essa skin não existe no jogo porque ainda não entrou. Mas essa skin de Alp existe, tá ligado? É da Luisa Macallister, criadora brasileira. Eu vou deixar o foda dessa skin na tela pra vocês. Essa skin aqui, ó. Ela existe. É bem provável que um dia entre no CSGO. Porque a Luisa prova várias skins, né? É normal. Mas eu sei que essa skin é uma espécie de cópia dessa, mano. Será que eles copiaram skins também, mano? Não é possível. Não é possível, mano. Viu que ninguém passou B, é só IB. É isso aí. O que eu achei esquisito é que na mão dele tem uma baioneta. Mas nos ícones ali é uma faca normal. Não é uma baioneta. É uma faca de passar manteiga. A faca perfeita pro combate. É isso daí, mano. Pra pegar o mano na faca, até a facada nas costas é igual a do CS, mano. É isso, guys. Ó, se vocês deixarem muito like, eu baixo o emulador e baixo esse jogo e tento jogar pra ver, tá ligado? Dá a minha opinião. Seguinte, queria muito que a Valve lançasse um CS Mobile. Ah, mas seria uma merda, mano. É só não jogar, tá ligado? Fica suave. Geral, todo mundo tem a manhã de ficar criticando tudo que não gosta. Ah, não gosto disso, vou criticar, vou tacar o pau. Não quero. Mano, não gosto, não joga. Mas eu queria que a Valve lançasse porque acho que iria crescer o CS, mais público, mais pessoas com oportunidade de jogar, tá ligado? É fácil você não querer, sendo que você tá sentadinho numa cadeira gostosa num PC, tá ligado? Que roda o CS, qualquer outro jogo. Pensa no mano que não tem um PC, tem um simples celular. Mas gosta do CS, assiste. Pensa nesse mano. Rapaziada, vim querer mostrar esse jogo aí pra vocês, Global Offensive Mobile. Acho que vai cair, por enquanto não caiu. Só lembrando que aqui no canal do Cachorro 337, todos os dias, dois vídeos novos. Se você for um conteúdo de qualidade, relacionado ao CS e gosto, só que uma obra perfeita pra você, se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14h e 19h para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Muito obrigado, gente, até o final. Eu e eu ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Eu e 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 eu Obrigado.